Ai, 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 tô doendo. Soltos, tem anti-inflamatório pra coração partido, pra solteirice? Olha a quantidade de história que a gente tem recebido aqui no inbox. A gente tá achando que tá rolando uma epidemia de solteirice inflamada, gente. Vamos explicar o que que é isso, né? A gente começou o quadro do Manda Prints, que o povo sai mandando print das conversas com os crushes pra gente entender o que que tá acontecendo, né? E a gente recebeu vários prints de pessoas falando assim Olha como as pessoas tão sem noção. Por que tá todo mundo saindo da casinha? Sobre esse mundo cão. O povo não presta. Porque quando a gente foi analisar essas histórias que as pessoas mandaram falando Ah, essa pessoa é o filho da puta. Não era bem assim. Era uma história meio normal que a pessoa tava overreacting. E assim, gente, tem muita gente que não presta e tem muita falta de respeito. A gente sabe bem como é ficar machucado por uma história. Só que existe um grandissíssimo problema quando a gente começa a projetar tudo o que aconteceu lá atrás com os crushes atuais. A gente tá esquecendo, gente, de gerar o game da paquera. Então o que que acontece? É tipo inflamação mesmo. Parece que você fica com aquela dor da falta de respeito do outro acumulada. E a hora que você vai analisar o próximo crush, que às vezes só te deu um oi, você já sente a dor de todas as pessoas que já foram babacas com você. Né, você enfiou o dedo na tomada, levou um choque? Bom, na próxima vez vou prestar atenção. E é natural. A gente fica com medo de repetir os erros do passado, as coisas que trouxeram dor pra gente. E a gente começa a rejeitar tudo que seja semelhante ao que aconteceu com a gente no passado pra evitar essa dor. Mas o que que é semelhante, né, gente? Porque o que a gente começou a perceber é que assim, ah, o semelhante é um homem? Então todos os homens são babacas? É uma pessoa que está no aplicativo? Nossa, então todo mundo que está no aplicativo é um filho da puta. Porque a gente começa a buscar semelhança aonde não tem, né? A gente não quer ficar inflamado de dor, de abandono. Se inscreve no canal. Se inscreve, gente, senão a gente vai continuar dançando uma carinha não para sempre. Ai, vai ser horrível isso. Vai. Num dos casos que a gente recebeu, o cara falou, ah, putz, estou trabalhando muito. Daí ela falou, ah, já é o décimo cara que me fala isso em um mês. Isso é uma desculpinha. E ela, meu, soltou os cachorros em cima do cara que talvez só estivesse trabalhando muito. Ou talvez sim estivesse usando isso como uma desculpinha. Mas você não pode dar um soco na cara desse cara como se ele já tivesse te falado isso dez vezes. Só porque você ouviu isso de dez pessoas diferentes. É a primeira vez que ele usa essa desculpinha com você. Ou talvez seja a verdade. É, e eu acho que assim, isso é muito diferente de quando o mesmo cara já falou cinco vezes pra você. Total. E aí você sabe que realmente esse cara é um babaca que ele tá te enrolando. Porque... Nem é um babaca. Tá, mas tá te enrolando. Tá te enrolando quem nunca enrolou. Vamos também levar na esportiva. É, acho que assim, tem uma hora que dá pra soltar os cachorros em cima da pessoa, colocar ela contra a parede e falar, gata, você tá me enrolando. Mas assim, a pessoa que chegou e falou isso pela primeira vez, ela não tem relação nenhuma com o último cara que falou isso cinco vezes pra você. Ou com os dez que falaram uma vez só. Porque o que a gente tá vendo é que tá rolando um efeito cumulativo. E daí você ouve como se a mesma pessoa tivesse cagado com você vinte vezes. E ela mal começou a conversar com você. E daí você nem dá espaço pra ela. Porque você já fala, tá vendo? É uma pessoa que vai me passar a perna e agora eu sou um solteiro esperto, eu sou uma solteira esperta. Eu não vou sofrer, então você que vai à merda. E gente, as pessoas não são malditas. Elas às vezes se enrolam. Algumas sim. Às vezes... Sim, alguns sim. Alguns. Mas não vamos generalizar. Acho que esse vídeo é, cara, a gente não pode generalizar. Que a gente tá generalizando. É, que é tipo falar que todo político é corrupto. Não, gente, existem políticos que são corruptos. Se a gente acreditar que todos os políticos são corruptos, a gente vai deixar de fazer política. Só que o jeito da gente socializar é através da política. Igual a paquera. É. O jeito que a gente descobriu pra poder, né, fazer minha cunheco é a paquera. É, e acho que assim, se você entra nessa chave de ficar à espera de um desastre. E de buscar indícios de que essa pessoa tá mentindo pra você, você deixa de conversar com ela porque você tá nessa pira, né? Só que assim, né, relembrando um pouquinho, assim, qual era o objetivo da pessoa de estar ali no aplicativo? Era encontrar um outro coleguinha pra poder dar uns beijinhos, fazer um negocinho. Quando você começa a ficar irritado com os coleguinhas em geral, você não vai conseguir o seu objetivo que é dar o beijinho porque você vai ficar puto com todos os coleguinhas que chegarem perto de você. Se a gente tá ali procurando paquera e dentro da paquera vai ter N decepções, N frustrações, se a gente ficar se apegando às frustrações, às decepções, vai arruinar o jogo da paquera. Aí nem faz sentido ficar mais no aplicativo. Gente, então a Pathy, que foi uma das nossas soltas que a gente analisou numa da Print, se você não viu, entra lá no nosso IGTV. O cara ficou quatro dias sem falar com ela e daí ele mandou uma mensagem e falou Putz, fui assaltado, roubaram meu celular, minha carteira. Eu nem tinha seu telefone fixo pra te escrever, mas vamos tomar uma cerveja? E aí ela virou pra ele e falou Ah, não, 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 não. Não, você não vai me enganar. É um papinho. E aí o cara falou Não, fui roubado mesmo. Ela falou Ah é? Foi roubado? Manda o B.O. pra eu ver. Manda o B.O. pra eu ver. Manda o B.O. pra eu ver. É, e nesse caso, a Pathy ainda nem tinha saído com o coleguinha. Era só uma pessoa que ele conheceu no aplicativo e passou pro WhatsApp. Só que assim, gente, qual o grau de intimidade que você tem com essa pessoa pra poder cobrar? Né, se é o seu namorado que sumiu durante quatro dias, ok. Se é o cara que você tava ficando todo final de semana, ok. Mas uma pessoa que você ainda nem conhece. Você conversou com ela e ela sumiu quatro dias e daí você fala Manda o B.O. O louco é, ela tá tão na defensiva, tão na defensiva, que ela nem se deu conta que esse pedido é ofensivo. Porque a gente falou pra ela Pathy, se virassem pra mim e falassem Manda o B.O. Eu ia mandar a pessoa pra aquele lugar, gente. Como assim, Manda o B.O.? Primeiro, se uma pessoa que nem me conhece fala que eu tô mentindo e eu estou mentindo Eu vou fugir. Eu não vou falar a verdade. Não queria dizer pra você, mas eu menti pra você. Você não vai falar isso. Se a pessoa tá falando a verdade, ela vai fugir. Então, quer dizer, em ambos os casos A pessoa vai espirrar. Você não vai conseguir O seu objetivo primeiro, que era Conhecer a pessoa. É, acho que tá Faltando um pouco de espírito esportivo No jogo da paquera Porque, gente, vamos jogar Real. A gente tá se colocando Mais pra jogo? Tá. Então, assim, você tá colocando mais stories No seu Instagram pra ficar mais paqueira ativo Tá jogando sua carinha no Tinder No Rapper, no Bumble. Então, assim, Naturalmente, você vai Paquerar mais e vai Levar mais toco. A gente vai ser Enrolado, muitas vezes. A gente vai Enrolar, muitas vezes. E tem Que zerar. É tipo criança Quando cai, que começa a chorar muito E daí você fala Ah, não foi nada. Foi só um tombo. E daí a criança levanta E continua a brincar Acho que tá faltando essa coisa Da gente meio, tipo, passar assim A mão no machucado e continuar A brincar. Só que, enquanto A gente fica achando que as pessoas Vão passar a perna na gente, aquilo ali Vai fazendo mal. É igual a gente ficar Nesse estado de tensão, sabe Achando que vai ser roubado a qualquer momento na rua Você pode ser roubado na rua, só que se você Viver com medo de ser roubado, a única coisa Que vai acontecer é que vai piorar a sua experiência de vida Você vai ser roubado sim ou Não, independente do que você pensar Então é melhor pensar que você não vai ser roubado Até que você seja roubado. Na verdade Você pode ter esse pensamento de que a pessoa é uma Maldita, mas você pode Continuar agindo com ela como se não fosse Até você descobrir se realmente Ela é uma pessoa maldita ou não É, e acho que assim É muito fácil a gente ver quando A história é dos outros Então a gente postou a história da Pathy E daí rolou uma chuva de comentário De, ah, ela é louca Ah, precisa de terapia Quando a gente tá olhando a história do outro É muito fácil falar Agora, quando tá rolando com a gente E a pessoa, de repente Ficou em silêncio E você já fica, ah, não É um maldito É, já conheço esse tipo Será que você conhece mesmo? Eu acho que a gente tem que parar de ficar Tipo, já conheço esse tipo Tô aqui, ó Tô aqui defendida É, e acho que tem que tomar muito cuidado Sobre essa ideia do homem cafajeste E da mulher traída Porque existe isso culturalmente, né De que todos os homens não prestam Assim, gente Tem homem que presta Tem homem que não presta Tem mulher que presta Tem mulher que não presta Não tem essa generalização Porque aí a gente entra dentro desse papel Que é altamente machista De achar que todos os homens Vão te passar pra trás Só porque alguns homens Passaram pra trás Então você acha que todos os homens São cafajestes É Vai escutar dos homens também Não adianta nada a gente tirar Essas conclusões precipitadas Porque a chance da gente desperdiçar Pessoas que eram legais Porque a gente interpretou mal os sinais Gente, é altíssimo É, e o que a gente queria Trazer pra reflexão é Será que a gente não acaba sendo grosseiro Sem razão com as pessoas? Sabe? Quando você fala Bom dia A pessoa fala Bom dia por quê? Bom, como assim, né? Tipo, ah Você não tem nada a ver Se a pessoa Teve um dia ruim no trabalho Se ela brigou com o esposo Se ela tá com uma unha encravada Então assim, no jogo da paquera Tá rolando muito bom o dia por quê? Sumiu por quê? Não tava online Não vou ser passada pra trás Daí a gente entra numa profecia Autorealizável Que é, tá vendo? Só atrai gente ruim Ninguém presta Mas assim Será que ninguém presta? Ou será que a gente já tá chegando Com o pé na porta É... Inflamado À espera do desastre? Fazendo a analogia com a inflamação Tem épocas que vai tá doendo E daí o que a gente faz Quando a gente tá com dor de garganta? A gente toma remédio A gente fica em casa quietinho Toma um chazinho Descansa Não sai pra friagem Assim, se você ainda tá machucado Talvez não seja a hora de se botar pra game De sair dando match, match, match no aplicativo E começando um monte de conversa nova Sendo que você ainda tá machucado Às vezes vale uns dias quietinho Com seus amigos Fazendo coisas que te fazem bem É, às vezes vale dar um tempo do aplicativo, gente Porque se aquilo ali tá te fazendo mal Se aquilo ali tá te trazendo ansiedade Se tá te deixando nervoso Se tá te deixando ressentido com o mundo Também dá um tempo Dá um passinho atrás Fala, ó Vou sair daqui durante um mês Me acalmar Cuidar de mim E depois eu volto Porque assim As dores e as feridas Demoram um tempo pra curar E se a gente ficar ali cutucando O negócio não vai fechar Assim, a gente fala muito do desapego Mas um dos desapegos principais É você deixar as dores do passado Ir embora E saber que elas Talvez não vão se repetir Vamos desapegar das dores do passado O que é o passado?